Ah, 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 ah Ah, 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 ah Busco onda fresca, madre de plata Esa canción que al corazón llega Espuma que el oro no paga Aunque esa onda sea pirata Espuma que el oro no paga Aunque esa onda sea pirata Aunque esa onda sea pirata Aunque esa onda sea pirata Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah E aí Não que essa onda ser a pirata Onda pirata Ah, não que essa onda ser a pirata Onda pirata Ah, não que essa onda ser a pirata Onda pirata Ah, não que essa onda ser a pirata Onda pirata Ah, não que essa onda ser a pirata Onda, 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 onda Aunque essa onda seja pirata Onda pirata Aunque essa onda seja pirata